Bengocer na cobrança, ele bate no capricho, gol! É do Penharol, Pablo Bengocer, na sua especialidade, na bola parada, Clemer nem saltou, Bengocer, aos 47 do primeiro tempo, é tudo que o torcedor do Penharol queria, um gol ainda na primeira etapa, Pablo Bengocer, um para o Penharol, zero para o Flamengo, Raul Plasman. É, mais uma vez, hein, Luiz Carlos, mais uma vez, a bola não foi muito no campo, mas ela entrou, o Clemer faz sinal de que não viu nada, ele reclama, ele não foi na bola, não sei o que aconteceu. Mais uma vez, o Bengocer colocou a bola, é uma bola defensável, viu? Uma bola defensável, e tudo que o Flamengo não queria, é tomar um gol agora, terminando o jogo, 48 minutos. Para o Reinaldo, o contra-ataque é muito perigoso, Reinaldo na velocidade, perdeu a passada, ganhou, caiu! Penalty! Reveja o lance! Derrubado o Reinaldo! Cafu fazendo o pênalti, Raul Plasman. Foi pênalti, você vê na sequência agora, ele trava, acaba caindo o jogador do Flamengo, um contra-ataque muito rápido, uma falta dentro da área, pênalti. A Thirson, ele parte para a cobrança, bateu! Gol! Gol! É do Flamengo! A Thirson batendo o pênalti, com grande categoria, deslocando flores. Festa da torcida do Flamengo no Uruguai! A Thirson empata! Um para o Penharol, um para o Flamengo. Raul Plasman! É uma boa cobrança, com muita velocidade, o goleiro adivinhou o canto errado. O Alquício coloca muito bem a bola, levantou uma altura perigosa, como o goleiro adivinhou o canto, é uma altura que facilita para a defesa. Finais na terça e na sexta, e se houver necessidade, teremos mais um jogo na próxima terça. Reinaldo! Reinaldo! É do Flamengo! Reinaldo! Numa bomba sensacional! O Flamengo vira o jogo! Reinaldo! Da intermediária! Flores estava na risca da pequena área. Raul Plasman! É, pegou, você viu que o Reinaldo pressentiu, né, o posicionamento do goleiro. Claro que foi muito feliz, porque a bola quica e sobe um pouquinho. Aí ele pega em cima, ela no alto, olha aí. Exatamente o que acontece, ela sobe, o goleiro estava adiantado, e ela cai atrás dele. Claro que foi um golaço, acreditou o Flamengo com isso. 33, segundo tempo. Sai o cruzamento. Garcia domina! Gol! É do Penharol! Garcia! O Penharol empata, vai em gols a dois. 34 minutos no segundo tempo. Dois para o Penharol, dois para o Flamengo, redeja. Garcia dominou e bateu por baixo. Raul Plasman! Mais uma vez a defenda do Flamengo ajuda o time do Penharol, né. Impressionante a falha, como ela acontece. Ela passa, se eu não me engano, na frente do Juan ali. Juan, exatamente. E houve uma falha, incrível ali. A bola não pode passar aí. Se eu ver que ela passa, acaba acontecendo o gol. Temos quase 49 no segundo tempo. Tentativa no alto, como queria o técnico. E o pênalti marcado. Pênalti a favor do Penharol. Reveja! Pênalti do Maurinho. Você está revendo a cabeçada. Derrubado o Rodrigues. Pênalti a favor do Penharol. Raul Plasman! No lance anterior também, o jogador do Flamengo subiu no atacante do Uruguai. O pênalti não vai fazer muita diferença. Se foi ou não foi. Houve um empurrãozinho sutil. Coisa que muitos árbitros não marcam. Mas não vai fazer a menor diferença. Pode sair o gol ou não. Vem Gauthier. Batendo o pênalti para o Penharol. Ele parte para a cobrança. Gol! É do Penharol. Aos 50 minutos do segundo tempo. Ben Gauthier faz o segundo dele. O terceiro do time uruguaio. Penharol 3. Flamengo 2. Cobrança perfeita de Pablo Ben Gauthier. Forte no canto. Do lado da rede. É, essa bola que vai de encontro na parede da rede ali, ela é indefensável de qualquer jeito. Embora o clima tenha saído um pouco antes, ele adiantou-se, deu três passos à frente, o que possibilita uma defesa. De uma maneira irregular, mas dificilmente o juiz manda voltar. Integiu o objetivo. E olha a confusão no gramado, hein? Tem jogador uruguaio querendo briga. Célio, Beto. Começa a briga. Começa a briga. Cenas lamentáveis. Todo mundo agora está brigando. O Júlio César vem para brigar. Cenas lamentáveis. Clemer briga muito. Cenas desnecessárias, lamentáveis. O jogo não foi assim violento. Olha aí, está difícil a entrada do túnel do Flamengo ali, hein? E a polícia demorou para chegar. Uma barbaridade. Impressionante. Cenas de selvageria. Quer dizer, o Ben Cochê foi o único que não entrou ali. É difícil, né? Não há o que falar. Só a gente lamentar. E a briga continua, hein? Pegaram alguém ali, olha. O policial não faz absolutamente nada, hein?